Fala rapaziada do YouTube, aqui quem fala é o Giovanni e aqui é o Vini Hoje a gente vai fazer o desafio, quem deseja mais rápido, o Skor Bunny Aqui ó, não sei se dá pra se enxergar, o foco tá muito ruim Mas é isso aí, Skor Bunny é do Pokémon Sword Shield, da região de Galar E eu vou conversar, vamos aqui com o cronômetro Quem deseja vai rápido, o Vini vai ficar gravando Pegar a câmera, Vini, desculpa aí gente Um, dois, três e... Tá pronto Vem Vem aqui A cabeça Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A gente tá ficando bem o Jorginho aqui ó Mas o tempo tá corrido, vamos lá Fazer o maior rápido possível Para o primeiro desafio, o primeiro visto que é aqui do canal O pior Skor Bunny que eu já fiz Também na pressão Não tem muito aqui Tô dentro da pintura, acho que tô bem rapidinho Vamos pra pintura agora Deixa o like e se inscreve no canal É, isso aí Aí dos comentários o que não tem o som mais rápido não Ele fica mais bonito quando ele tá aí E bora E hoje vai sair o segundo vídeo também Ah é Nem tô usando muito celular pra copiar Aqui Vamos ver As orelhas O que tá aqui nos laranjas Laranjas Aqui Pronto Não, fecha Pronto não Melhor é aí galera Falta Na pressão Acabou aqui Espera Vamos fechar o cronômetro aqui Cronômetro Parar 3 minutos 23 3 minutos Segundos 79 minutos Vamos marcar aqui na folha 3 minutos 23 segundos Pronto 79 minutos Aqui ó galera Olha esse bioteco Tá ao contrário Mas é 3 Aqui ó 3 23 E 79 Eu parei aqui E agora é a vez do Vini Galerinha Agora eu que assumo a câmera Aí coloca no 0 Vini Re-iniciar Não Coloca Vamos incidá-lo aqui Retomar Não Re-iniciar Parar Re-iniciar Agora vamos ver aqui ó Tá 0 Volta lá no E agora iniciar Iniciar aí Vai correndo no escova Vou fechar Lápis Lápis Escrevi Escova Vai ficar bonitão Esse Do Vini Maior Já tá no fim Na orelha Todas E aí Galerinha Já deixa o like aí Enquanto o vídeo Tá fazendo Desenho Muito caprichado Descredo meu Tá pagando aí A mãozinha Pode perder muito tempo Pagando as coisas não Senão não vai dar certo não Nossa Tá muito bonito Vídeo Você esqueceu daqui Meio de coleirinha Assim do pescoço Não sei Eu vou fazer Muito caprichoso Mas o tempo Tá comendo Ele tá vindo Fez errado Mais uma vez É a coleira Não sei se isso é coleira Ou se isso É Não sei se isso é uma coleira Ou se é Se é dele mesmo Só sei que um detalhezinho Que deixa o desenho Mais fácil Porque se você não sabe Se o pescoço é Bem mordinho Se ele é bem Longuinho Que nem o meu Se for me desenhar Difícil saber Aqui Aqui Olha Ficou meio torto Mas tudo bem Quanto mais rápido Melhor Olha o grande Não se esquece de ver o segundo vídeo Hoje O vídeo O segundo Vai ser de futebol Vai ser De umas camisinhas De futebol Já adiantando Pra você que assistiu Esse vídeo Lembrando que esse vídeo Só vai sair no YouTube Na quinta-feira Às vezes Eu vim aqui Pode fazer um vídeo Sozinho Às vezes Pode ser Eu Às vezes Pode convidar alguém Laranjinho Laranjinho O meu ficou bem menor Aqui Vou contar É só uma skóvita É só que ficou mais bonito Se ficou mais bonito Do vinho Na sua opinião Correita Hashtag Vini melhor Esse ficou meu Hashtag Giovanni melhor Tchau Tchau Faltou fazer as pedras Não pode faltar Ninguém pode ir Senão é como Perdedor Ainda bem que eu avisei Quem deixar o comentário Vai levar um salve Nesse próximo vídeo No próximo vídeo Tchau 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 Agora vamos ver o tempo Vamos ver o tempo Ihhh Parou Oi galerinha Não sei se vocês estão vendo direito Coloca o tempo aí Vini Para a galerinha ver Quanto que foi Zero Não precisa colocar o zero Mas tudo bem 3, 3 Aí 70 E 5 Esse foi o vídeo O ganhador foi eu Foi eu, mas ainda tem um outro vídeo Pra sair Se vocês gostaram, deixa o like Se não gostou, pode deixar o like A gente fica Feliz pra receber o vídeo E até o próximo vídeo Aqui no canal Gi e Vini Tchau